O ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, visitou na manhã desta quarta-feira a Seleção Nacional de Andebol Feminino. Uma visita que retrata o apoio do Governo para com as atletas que acontecem às vésperas da participação da nossa Seleção no Can 2021, nos Camarões. É a primeira participação da Seleção Cabo-Verdiana de Andebol Feminino no Campeonato de África das Nações. A equipa parte este domingo para Iaonde, nos Camarões, onde participa de 8 a 12 de junho no 24º Campeonato do Can 2021. O ministro adjunto do Primeiro-Ministro para o Desporto e Juventude foi ao Gimno Desportivo encorajar a Seleção e mostrar o apoio do Governo neste momento importante. É um momento importante para o desporto nacional. O andebol tem sido uma das modalidades com maior crescimento nos últimos anos. E o Governo de Cabo Verde, através do Ministério do Desporto, quer continuar a ser um parceiro de excelência, porque nós temos que acompanhar também a excelência dos nossos atletas. À medida também que vão-se crendo as condições a nível interno e também vamos tendo atletas a competir a nível internacional que possam trazer mais valia para a nossa seleção, para as nossas seleções em todas as modalidades, nós, enquanto Governo, também temos que estar sempre a acompanhar esse crescimento. Um crescimento que, segundo o ministro, deve ter sustentabilidade a longo prazo. Para custear a deslocação da equipa de andebol feminina aos Camarões, o Governo participa com 60% do valor orçamentado pela Federação Cabo Verdeana de Andebol, no valor de 10 mil contos. Ainda dentro do Estado, não só através do Unijota, mas através do próprio gabinete do Ministro do Desporto, nós estamos a criar agora as condições para ver se conseguimos aumentar esse valor que o Estado vai proporcionar à Federação de Andebol. Nós não temos dúvidas que vamos atingir, com muito esforço, mas vamos atingir esse valor orçamentado pela Federação de Andebol. O Can 2021 é a maior prova africana de andebol e Cabo Verde defronta na próxima quarta-feira a seleção de Angola. Susana Barros, capitã da equipa, considera o campeonato como centro um grande desafio. É que essa ser fácil, mas também é que essa ser tão difícil. Tendo em conta nesse conjuntor atual que é pandemia, que tendo tudo que usa-se meios e não estabilizado, já não tinha um desafio bem grande. Para além de equipas adversários que já não sabem, mas não têm, que têm mais bagagem que nós, mas já não sabem de esporte e competição. Competição é dentro de campo. Mesmo que a gente tenha anos, nunca joga ou que eu compite, mas não se está bem para não ir a nós máximo. E nunca se está bem para não participar, mas se não se está bem para não competir. Barros garante que há uma grande evolução da seleção nacional e espera trazer resultados favoráveis para Cabo Verde. Legenda Adriana Zanotto